Olá, bom dia! Bom dia, ouvinte. Contento com vocês sintonizando-nos a ver a troca. Para nós começarmos, nós darmos uma palavra de oração. Nós teremos? Bom dia, doutorado. Senhor, nós estamos agradecidos para o que você nos abençoe. Senhor, nós estamos vindo a ver a minha gente, apresentando o Senhor nos rúmães com a vida de angústia, especialmente o Senhor em um homem com o trabalho de mal-usar, o Senhor em maltratar. Tanto santo, eu estou a obrigar o Senhor para estar como prostituta, de uma prostituição, Senhor. Tanto santo, eu estou a batir, Senhor. Tanto santo, eu estou a pedir a piedra. Ainda tem sorte com a siniquita sociedade, Senhor, de nossa sociedade. Senhor, nós estamos apresentando também muito homem e muito jovem com dor de maior infamia no Senhor. Também, eu estou a usar como instrumento de prostituição, Senhor, para ser a apoiação. Tanto santo, eu estou a manter a família no Senhor. Tanto, eu estou a ajudar nós, como o povo, para nós poder sair de frente e ver o evangelho na família e no povo aqui, e mostrando a forma, Senhor, que eu posso trazer, que eu posso plantar, Senhor, que eu posso fazer diferentes outras atividades, Senhor, como se eu posso sostenir a família, Senhor. E eu estou a ajudar nós que estamos atrás e que eu tenho medo, que nós estamos para adotar algum dia a família na aqui, para sostenir, evitando que eu soube, Senhor, de usar como instrumento, Senhor, para a prostituição e mal-usar a dor de mulheres e homens com a mente perverso. Tanto santo, escute a nossa oração e sostenir o lugar na aqui. Camina, Senhor, com o matrimônio, camina com o teu abuso na sexual, mental, física e espiritual. Senhor, nós que pedimos três soluções e câmbios de nosso lugar na aqui. Nós agradecemos o perdão de nos picar em nosso nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta leça foi de e-book e foi para a mente de qual a minha vida é a profeta, senhora Ellen White. A meditação de ave, 3 de setembro, está intitulada combinando dois vidas. Pensei que um homem abandona sua tata e sua mamã e o único, sua esposa, e não lhe vira uma carne. Gênesis 2, versículo 24. Deus a ordena com esse amor perfeito e harmonia entre o sinalco drenta e a união de matrimônio. Lága hebreu e hebreu de homens e a presença de um universo celestial juram que não tem uma outra maneira de Deus a ordenar com o mestre. Rondos de cada família tem um círculo sagrado com o mestre ou do mantenimento inteiro e não o mestre ou do quebrado. De um círculo aqui, nem uma outra pessoa não tem o direito de drenta. não lhe vira um homem nem um homem permitir uma outra pessoa tomar parte de um assunto de confiança que está relacionado com o assunto que se fica privado entre eles. Lhe vira um de um personalmente de um amor em vez de exigir esse aqui. cultivar o qual que está honorable de um bom mês e ser ligeiro para reconhecer a boa qualidade de um outro. Amor e carinho portam assim na clara maneira cristal e bonita de sua pureza e toque é portar superficial faltando profundidade do que é não a hora de test para dar a prova. Assim, é um promé, é um último e é um mais melhor de todos os outros. Observe constantemente e bom amor diariamente o verá mais profundo e forte segundo que está guardando o teste de prova. E segundo que bom amor para Cristo está aumentando bom amor para outro o que se vê mais profundo e forte. se Cristo verdadeiramente está formado em boa esperança de glória lhe tem união e amor dentro do caso. Ora Cristo está vivo dentro do coração de sua esposa e lhe está de acordo com seu esposo dentro do caso Cristo está vivo dentro do coração. Juntos nós luchamos para conseguir o manchamento com Cristo para preparar para o ensino com o testimento. Solamente camina Cristo está reina por ter amor profundo, verdadeiro e sem egoísmo. E ora é um alma que se conecta com essa alma e é dois vidas da guia. Querido ouvinte, dê um para escúcharnos, passe um feliz dia e te manhã que Deus quer. e aí e aí e aí e aí O que é isso?